Música Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Começa amanhã a segunda etapa de pagamentos das contas inativas do FGTS para trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem as informações. O valor total disponível para saques neste mês é de 11 bilhões e 200 milhões de reais e mais de 7 milhões e 700 mil brasileiros têm direito ao saque. Agora, a partir de abril, esse número é 60% maior que o da primeira fase. Para atender quem tem direito a fazer o saque, duas mil agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado das nove da manhã às três da tarde. E nos dias 10, 11, 12, próxima segunda, terça e quarta-feiras, as agências abrirão duas horas antes do horário normal para atendimento exclusivo a quem for sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. Cerca de 2 milhões e 300 mil trabalhadores terão o dinheiro creditado automaticamente na conta por serem clientes da Caixa. Valores até 1.500 reais podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha do cidadão. Para valores até 3 mil reais, o saque pode ser realizado com o cartão do cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes bancários da Caixa. Acima de 3 mil reais, os saques devem ser feitos nas agências da Caixa. Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e a carteira de trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima de 10 mil reais, é obrigatória a apresentação de tais documentos. Na primeira etapa de pagamentos, entre os dias 10 e 31 de março, a Caixa registrou o pagamento de mais de 5 bilhões e 900 milhões de reais relativos a contas inativas do FGTS. O número de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro que já sacaram alcançou 3 milhões e 700 mil pessoas. Quem quiser tirar dúvidas, pode acessar o site www.caixa.gov.br barra contas inativas. De São Paulo, José Luiz Filho. O grupo de trabalho anticorrupção do G20 se reúne na próxima semana em Brasília. O encontro no Brasil vai permitir que os países mais ricos do mundo compartilhem experiências no combate aos crimes financeiros. O G20 é um grupo que reúne os países mais desenvolvidos e industrializados do mundo. Além do Brasil, participam do G20, África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e os integrantes da União Europeia. O G20 representa 90% do produto interno bruto mundial, 80% do comércio internacional e 2 terços da população do planeta. O combate à corrupção entrou para a agenda do G20 em 2010, quando foi criado um grupo de trabalho anticorrupção. Neste ano, o Brasil foi convidado pela Alemanha para co-presidir os trabalhos do grupo. O papel do Brasil, portanto, é coordenar os trabalhos desse grupo, explorar novos mecanismos, mais extensos mecanismos de cooperação. Ainda como parte da reunião oficial do G20, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União vai promover um seminário para discutir a responsabilização administrativa e civil de empresas por corrupção. O que falta nesse mundo moderno da investigação dos crimes no ambiente econômico é um mecanismo mais veloz, mais eficaz, menos oneroso de cooperação na investigação dos ilícitos econômicos. O que muitos países se ressentem, o Brasil também, é de um mecanismo que garanta o sigilo e a confidencialidade da informação e documento trocado. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado o indicador da inflação oficial, foi de 0,96% nos primeiros três meses de 2017. É o menor índice desde o início do Plano Real. Considerando apenas o mês de março, o IPCA foi de 0,25%, o menor resultado dos últimos quatro anos. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram ainda que os setores de comunicação, artigos para casa, vestuário e transportes foram os que contribuíram para a desaceleração da inflação. O litro da gasolina, por exemplo, ficou em média 2,21% mais barato. A produção de veículos aumentou no mês de março e as exportações foram recorde. Quem traz mais informações para a gente de São Paulo é o repórter José Luiz Filho. Os números da Anfávia mostram que a fabricação de veículos cresceu 18,1% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação de Fabricantes, a produção no primeiro trimestre foi 24% maior que em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que o resultado de março cresceu 17,1% frente a fevereiro. Com sinais de retomada do crescimento, o licenciamento de veículos também cresceu no mês passado. Segundo o levantamento da Anfávia, a venda de veículos registrou alta de 39,4% em relação a fevereiro e 5,5% sobre o mesmo período de 2016. O setor também exportou mais. No primeiro trimestre, as vendas para fora do país registraram recorde, com a venda de 172.700 unidades ao exterior. O número representa um aumento de 69,7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. É a indústria automotiva dando sinais de recuperação com base na confiança do crescimento da economia. De São Paulo, José Luiz Filho. Terminou há pouco no Palácio do Planalto o anúncio dos ministros da Fazenda e do Planejamento sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2018. A LDO estabelece as metas e prioridades do governo federal e é usada para orientar a elaboração do orçamento anual. O repórter Paulo Laçalve tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, estes números ainda são preliminares. A lei de diretrizes orçamentárias só vai estar totalmente fechada no fim de junho, quando o governo envia ao Congresso Nacional o projeto de lei para análise dos parlamentares. Mas o que a equipe econômica explicou aqui no Palácio do Planalto é que no ano que vem o governo federal vai ter um déficit de R$ 129 bilhões. Ou seja, vai gastar mais do que arrecadar em 2018. As despesas serão maiores do que as receitas, como também está ocorrendo neste ano em 2017. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, isso ocorre por conta do reflexo da crise econômica que se abateu no Brasil em 2015 e 2016. Isso impactou a arrecadação nesses dois anos e também vai impactar em 2017, porque as empresas ainda não conseguiram retomar totalmente a sua produtividade. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Nós temos, portanto, este resultado de R$ 129 bilhões de déficit para R$ 18 como meta, 1,8% do PIB, R$ 65 bilhões de déficit para 2017, 0,8% do PIB e um superávit para 2020. Isto é, é uma trajetória bastante sólida de recuperação, agora levando em conta todo o efeito da crise de 2015 e 2016 e o efeito defasado disto para a arrecadação tributária. Também foram apresentados os principais dados da economia brasileira no ano que vem. Por exemplo, existe uma previsão de crescimento de 2,5% do PIB para 2018, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país durante um ano. A inflação para 2018 também está prevista em 4,5%, que é o centro da meta definido pelo Banco Central e o salário mínimo no ano que vem será de R$ 979,00. Lembrando que neste ano ele está sendo de R$ 937,00. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Paulo, pelas informações e nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você.